Peço que comecem por colocar like nesta fantástica live stream, meus caros amigos, porque assim talvez tenhamos mais likes do que o Livre vai ter votos. Não sei, vamos tentar. E já agora, subscrevam também o canal para chegarmos aos 80 mil subscritores. Aliás, curiosidade, se chegássemos mesmo aos 80 mil, significava que tínhamos mais votos do que o Livre teve nas últimas eleições. Literalmente, literalmente. Portanto, metam like, subscrevam e partilhem a live stream nos grupos de WhatsApp, nos grupos de Telegram, enfim, redes sociais, muito obrigado pela pergunta. Eu, infelizmente, vou ter de começar por uma nota prévia. Nos últimos dias, tem andado a circular pelas redes sociais fotografias de alguém que se introduziu no pátio da escola onde os meus filhos estudam e que me fotografaram a mim com os meus filhos, tentando provar com isso uma pseudo hipocrisia que seria que eu tinha os filhos numa escola internacional. Não sei como é que se passa na casa das pessoas que partilham estas fotografias, mas na minha casa as responsabilidades pela educação dos filhos são partilhadas. São partilhadas, eles têm mãe, a mãe tem carreira e direito a tela, é diplomata, serve o Estado português quando vai à Ucrânia em dia de bombardeamento, quando retira portugueses de zonas de conflito ou de desastre e também quando um dia for para posto diplomático e os filhos não puderem ficar com o currículo interrompido. Agora, a verdade é que quem começou a utilizar como arma de arremesso político esta questão foi o deputado Pedro Frazão, do Chega, nos dias 13 de dezembro de 2023, está no Diário da Assembleia da República, também no dia 30 de setembro de 2022, no Diário da Assembleia da República, e portanto fez aqui uma passagem para uma arma de arremesso político que depois dá nestas coisas, e é este o problema de quem criou o discurso de divisão, de ódio, é que depois chega a um ponto em que se põe em causa porque é divulgado o nome da escola e portanto o seu endereço, não se atreva a interromper-me quando eu falo da minha família, por causa de uma situação e de um ambiente que o seu partido, mais do que qualquer outra ajuda, é criar. Não se atreva a interromper-me quando eu falo deste tema. E eu vou trabalhar o que tenho a dizer. Já vai ter a oportunidade de responder, vamos só deixar o Rui Tavares concluir o seu dossiço. Está mais do clarificado. O Rui Tavares só se referiu a uma coisa que anda a circular nas redes sociais, não sei o que é, num debate era importante dizer o que é. Claro, eu estou a dizer. E se não me interrompesse, ainda diria mais. O que eu digo é que, no seu partido, há deputados, posso dar o exemplo desta vigariza como de outras, que depois geram um ambiente no qual, nesta situação em concreto, a segurança de crianças, porque é divulgada à escola e logo o seu endereço, não são as minhas, mas as dos outros, é posta em causa. Mas desculpa, Rui, desculpe lá, não é encerrar o assunto. Em relação à sua pergunta. Rui Tavares, desculpe lá. Desculpe perguntar-lhe, eu não sei do que é que está a falar. E portanto, a menos que isso seja um debate de surtos, eu acho que o seu Rui Tavares traz uma acusação para cima da mesa, pelo que eu percebi é, a sua filha, ou filho, que eu não conheço a situação familiar, portanto não posso falar sobre isso, está num colégio, é isso? Privado. É isso que está a dizer? Estou-lhe a perguntar. O que eu estou a dizer é que alguém se introduziu para fazer uma foto, para divulgar nas redes, e que foi o seu deputado que trouxiste para assunto burro. E eu encerro aqui o assunto, porque há uma linha, um limiar de decência mínima que ninguém deve ultrapassar, que é o de colocar em risco, colocando o seu deputado para a plenária da Assembleia da República, e se quiserem confirmar, vá confirmar ao diário da Assembleia da República, um assunto que depois coloca em questão a segurança das famílias de outros. O que eu estou a dizer é que nos dias de 13 de dezembro de 2023, e no dia 30 de dezembro de 2022, um deputado do Chega, como aliás, noutras situações também que podemos falar, introduziu este tema como arma de arremesso político de uma suposta pseudo-hipocrisia que não existe. Quero responder à sua pergunta. A minha questão sobre a justiça e sobre aquilo que... Eu acho que tinha proposto um debate alargado. Bem-vindo que André Ventura agora chega à questão do confisco de bens. Porque ainda há dois anos nós tivemos um debate, e nesse debate André Ventura falava apenas da duplicação de penas. E, sendo lhe dito que era uma medida, em muitos casos, coeril ou fútil, porque não detinha os criminosos, o que eu mencionei é que o confisco de bens é possível à escala da União Europeia, porque existe uma diretiva, 42 de 2014, que eu ajudei a legislar. E que faz parte do meu trabalho no Parlamento Europeu. Os deputados da sua família política, do seu grupo político, nem sequer lá ponham os pés. Concordo, só que tem um problema. Aplica-se na União Europeia. André Ventura fala muito da mansão de Ricardo Salgado na Suíça, mas a Suíça não faz parte da União Europeia. Não sei se propõe a invadir a Suíça, ou que a Suíça mande a mansão em peças. Ora, o que é preciso não é só fazer combate à corrupção depois do ato corrupto ter lugar. E para isso serve esse grande debate de que falo. O que é preciso é tornar inconsumível ou imprática a ocorrência do próprio ato corrupto. E como é que isso se faz? Com um acompanhamento muito mais aberto, transparente e responsabilizado, com participação cidadã, de processos de grandes concursos públicos, grandes obras públicas, execução de fundos europeus como o PRR, nomeação de comissões de acompanhamento independente, onde possa haver, por exemplo, cidadãos e peritos a trabalhar em conjunto, inclusive cidadãos sorteados, como nos processos de julgamentos por júri. Portanto, não é só combate à corrupção que nós apoiamos, e apoiamos nas medidas que apresentamos e nas quais já trabalho há muitos anos. Reforma da Europol, que foi aqui citada, confisco dos bens da máfia e muitas outras. É prevenir a ocorrência do próprio ato corrupto. Quem chegou agora, comenta a like e subscreva. Acabou foi por não me responder, Rui Tavares, se este assunto vai ser uma prioridade para o livre numa eventual negociação com o Partido Socialista. Certamente, e acho que mais alargada do que isso. Nós precisamos de uma maioria de governo, claro, seja ela de esquerda ou de direita, dependendo daquilo que tiverem dito os partidos antes das eleições, para não haver surpresas depois, e o que sabemos é que todos rejeitam acordos com o Chega, mas precisamos também que todos os democratas trabalhem em conjunto, esquerda, centro e direita democráticas, para precisamente, na melhoria da democracia, na reforma da justiça, no combate à corrupção, Portugal possa, nos 50 anos do 25 de Abril, levar uma grande reforma, um grande reforço e uma grande renovação. André Aventura, quer responder, nomeadamente a esta questão do confisco de bens? Eu não quero-lhes mais dizer isto. Eu acho que nós não podemos vir para a televisão, é o mesmo que a avó da Mariana Mortágua. Desculpe lá, Rui Tavares. O Rui Tavares trouxe um exemplo de um familiar, que eu não sabia o que era, nem sei de o que é que está a falar, mas decidiu trazê-lo. E dizendo que alguém, supostamente, trouxe isto para o debate público. Ô Rui Tavares, eu estou à vontade que andei na escola pública a minha vida toda. Também. O Rui Tavares também. Se tem filhos que andam na escola privada, é uma escolha sua. É uma escolha sua, que eu acho estranho para quem defende tanto a escola pública. Mas é uma escolha sua, não é minha. Agora, não metem aqui temas e depois quando lhe perguntam, mas é o Chega que faz isso? Ah, não, 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 eu estou aqui a dizer, é outra coisa. Não, Rui Tavares, em política as ações têm consequências. E as ações são estas. Se tem um filho na escola privada, é porque se calhar não encontrou condições para o ter na escola pública. E portanto significa que nós devemos perceber o que é que na escola pública não está a falhar. Está a falhar. Porque se o Rui Tavares diz tanto que a escola pública é o melhor do mundo, que temos que investir na escola pública. André Aventura. Responda-me, já ficou claro o seu ponto. Não, não ficou claro. Ficou. Porque o Rui Tavares trouxe esta surpresa. Responda-me à questão do confisco de banho, porque era essa que estava em discussão. Eu acho que é importante que o Rui Tavares clarecesse se isso é verdade ou não. Porque tem filhos na escola privada. Porque se for assim, então desculpe, é um pouco hipocrisia. É um pouco hipocrisia. Estou à vontade de ter sempre na pública. Estive num seminário, que era uma coisa religiosa, numa universidade pública, numa escola pública. Estou à vontade. Estive a M. Martins, era uma escola absolutamente interracial, interclassista. Estou perfeitamente à vontade. Agora, o Rui Tavares, a coerência em política é um bocadinho importante. Se está sempre a criticar o privado, é como os outros que criticam os hospitais privados e vão lá depois ser tratados. Portanto, acho que é um bocadinho falta de coerência. Posso falar à vontade nesse aspecto e o Rui Tavares ali entalou-se à grande. Tanto que, depois disso, nós vemos que o Rui Tavares diz que, e reparem bem, porque isto é estratégia política, isto não foi um acontecimento desta semana. O Rui Tavares diz, estou a citar o Rui Tavares, que o acontecimento da foto do filho foi publicado em dezembro de 2023 e em setembro de 2022. Ou seja, ele foi buscar nos primeiros 10, aliás, nos primeiros 12 minutos de debate, em vez de debatermos sobre o estado atual do país, portanto, mais de um terço do debate, o debate foram 30 minutos, mais ou menos, não estou em erro, 32, 33, portanto, um terço do debate, sensivelmente, um bocadinho mais, foi gasto a falar de uma fotografia do Rui Tavares com a filha ao colo. Estou a falar, isto não é, atenção, eu não estou a exagerar, 35% à volta disso do debate, foi a falar de Rui Tavares e da filha, só que o Rui Tavares entrou com esta questão pessoal para não responder à questão judicial e do programa do livre ser fraco em termos de justiça, só que depois acabou-se por queimar, porque o André Ventura conseguiu fintar muito bem a questão e levar aquilo para a questão política, onde o Rui Tavares tem uma hipocrisia brutal porque defende o público com unhas e dentes, mas mete a filha no privado. É como o Pedro Nuno Santos, sentia-se muito mal por andar de Porsche, vendeu o Porsche e agora anda de mate de Maserati. Não é? Faz todo o sentido. Depois, a partir daqui, e volto a frisar, sem desprimor ao facto de eu achar que não é correto, sendo deputado, não deputado é-me completamente indiferente, isso se as duas coisas podem ser verdade ao mesmo tempo, não é correto nós andarmos a expor a vida, ainda para mais com filhos menores, a filha do Rui Tavares, pelo menos na imagem, aquilo parece novinha, não acho que faça sentido e é de muito mal tom, se fosse comigo ou com qualquer pessoa a afeta a mim, eu não iria gostar, compreendo o Rui Tavares no aspecto pessoal. Na questão do aspecto político, queimou-se, porque não foi o André Ventura a fazer aquilo, o André Ventura nem sequer publicou, nem se manifestou pelos vistos, nem sabia, puxou para a parte política e aí o Rui Tavares entalou-se à grande. Depois, o que acontece aqui, mais posteriormente no debate, é que, não sei se repararam, mas há ali uma parte, para quem chegou desde o início, ou nas partes iniciais do debate, o André Ventura responde exatamente da mesma forma que o Rui Tavares em 2022 respondeu ao André Ventura relativamente ao programa do Chega. Quando o Rui Tavares, em 2022, se vira para o André Ventura e diz, eu li o programa do Chega e fala em ambiente zero vezes, fala em cidade zero vezes, fala em igualdade zero vezes, fala em ecologia zero vezes, o André Ventura agora responde da mesma forma, de uma forma até com um bocado de raiva e agressividade, que eu, enfim, até na questão do discurso, obviamente, não é, com aquela, um bocadinho de impulsividade, às vezes até é giro em termos de debate, fala diretamente para a Câmara e diz, o programa do Livre, estive a de ontem à noite, fala em justiça zero vezes, criminalidade zero vezes, prisão zero vezes, pena zero vezes, corrupção zero vezes, portanto, responde-lhe na mesma moeda e depois no final remata como é que o Livre vai responder a estas questões. Ao que o Rui Tavares, literalmente, fica sem resposta durante 4 ou 5 segundos, calado, calado, eu até posso por aqui novamente para vermos, fica completamente calado e depois diz qualquer coisa do género, bom, é evidente que a tentar arranjar forma de responder, quando na verdade não consegue responder. Eu tive a preocupação hoje de ver o programa do Livre e há uma coisa interessante, penas aparece zero vezes no programa do Livre, zero, penas, zero, não sei se a Câmara agora está a focar o Rui Tavares, zero vezes, prisão, zero vezes, apreensão ou confisco no programa do Livre, zero vezes, Rui Tavares, você não quer saber da apreensão, nem de confisco, mais, o Rui Tavares diz assim, temos que mudar o paradigma prisional de estabelecimentos prisionais em que estamos a viver. O Rui Tavares quer toda a gente à solta, toda a gente livre, bandidagem ou não, tudo solto, porque é que não se suma aqui? Você quer toda a gente na rua, violadores, homicidas, terroristas, tudo, é que está do seu programa, prisão, zero vezes, penas, zero vezes, apreensão ou confisco, zero vezes, número de vezes que o Livre votou, aumento de penas contra a corrupção, contra. O Rui Tavares diz que defende o aumento dos prazos de prescrição. O Chega apresentou a proposta, voto do Livre contra o Rui Tavares, eu já nem vou ao caso anterior que mostrou a sua incoerência absoluta, neste caso, então explico-me lá isto, como é que vota contra a proposta do Chega e defende o aumento dos prazos de prescrição? Eu compreendo que é difícil, mas tem que ir ver os papéis, é melhor ver os papéis mesmo. Como é evidente, o Chega trabalha na base de mentiras e isso é o que tem feito sempre. Esta é a primeira parte do debate. 12 minutos perdidos com o filho do Rui Tavares, 3, 4 minutos perdidos aqui com o André Ventura a responder exatamente na mesma moeda que respondeu ou que teve a resposta de Rui Tavares em 2022. Depois, a única parte boa do debate em termos técnicos para aquilo que foi o futuro do país, literalmente, porque o resto foram acusações de parte a parte, peço desculpa dizer isto, mas é a realidade, mas a única parte do debate, tecnicamente em si, enfim, o André Ventura claramente ganhou o debate. Aliás, eu só aqui para dar aqui, o André Ventura ganha este debate e acho que foi o melhor debate do André Ventura, porque era aquilo que eu achava que ia ser mais difícil e foi um arraso total. Eu posso dizer-vos, eu acho que o André Ventura empatou, se não perdeu por pouco com o Inês Souza Real, perdeu com o Rui Rocha, empatou, consoante a perspectiva, com o Luís Montenegro, ganhou a Pedro Nuno Santos, ganhou o Rui Tavares, ganhou a Mariana Mortágua e ganhou a Paulo Raimundo. Portanto, de um ponto de vista geral, é este e, portanto, o André Ventura foi encrescente nos debates, a meu ver, sendo que este, para mim, é a maior vitória.